Fala galera, sejam todos bem-vindos! Hoje a gente vai mostrar 3 formas de solucionar um problema que muitos usuários do aplicativo do Caixa Tem relatam Que é o de seu CPF estar cadastrado em muitos celulares Eu tava com esse mesmo problema, né? Já resolvi E como muita gente ainda não sabe, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra te ajudar Antes da gente começar, é muito importante que você já deixe o like nesse vídeo, compartilha, se inscreva no canal E aí pessoal, a meta pra esse vídeo é 10 mil likes, tá? Então comece a deixar o gostei aí, porque meu amigo, é muito bom se a gente chegar a bater essa meta aí Sem mais enrolação, vamos aqui pra primeira dica E pessoal, eu vou abrir o meu aplicativo do Caixa Tem pra mostrar pra vocês que tá tudo funcionando normalmente Porque eu já resolvi esse problema Pra quem ainda não resolveu, siga as dicas aí, beleza? Bom, vamos aqui, a primeira dica, você vai abrir por configurações, né? Abrir as configurações do seu smartphone E depois vai procurar, pessoal, por aplicativos Aqui você vai procurar o app do Caixa Tem, né? Já localizei ele aqui Aí em seguida, você vai clicar sobre armazenamento E vai tá limpando o cachê do Caixa Tem, tá? Aí você vai voltar, pessoal, e vai fazer uma coisa Você vai limpar o cachê do Google Chrome, né? Do navegador que você usa Pode ser o Safari, qualquer navegador você vai limpar o cachê dele Vou clicar em armazenamento e limpar o cachê do Google Chrome Beleza! A gente já limpou, né? O cachê do Caixa Tem e do Google Chrome Agora, o que você vai fazer? Você vai aumentar o tempo de tela do seu celular, né? A duração que ele se apaga Aqui, ó, você vai clicar em configurações Procurar por visor, né? Em alguns celulares é tela Mas o meu celular é um da Samsung Então fica em visor Aí você vai procurar essa opção aqui, ó Duração da luz de fundo Clica aqui e você vai colocar 10 minutos, tá? Você vai colocar o tempo máximo É indicado que você coloque 30 minutos Mas como o meu celular só tem, né? 10 minutos como máximo Eu vou colocar ele mesmo Vou voltar e a gente vai abrir o aplicativo do Caixa Tem Olha aqui, ó Você vai abrir o aplicativo do Caixa Tem, né? Galera, é o seguinte Se você estiver nessa tela aí, né? De muitos CPF cadastrados Você vai clicar aqui, ó Em sair Você vai clicar em sair Clica em sair E você vai ficar aguardando, ó Nessa tela aqui, tá? Na tela de login Você vai aguardar aí, pessoal 30 minutos De 30 para 35 minutos Sem sair dessa aba aqui, tá? Você vai aguardar 30 a 35 minutos E depois vai estar entrando aí, né? Novamente no seu Caixa Tem Depois que passar esse período aí de minutos Aí com certeza vai aparecer a mensagem, né? Que você demorou muito para entrar no aplicativo E você vai ter que refazer o processo de login Aí você vai colocar o seu CPF A sua senha Clicar em não são robô E com certeza você vai resolver esse problema Se a primeira dica não funcionou A segunda dica Que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês Eu tenho certeza que vai dar certo Galera, é o seguinte Você vai abrir as configurações do seu celular Abrir configurações, né? Clica aqui em aplicativos Praticamente é o mesmo processo, né? Aí você vai limpar o cachê do Caixa Tem, né, pessoal? Você vai limpar o cachê do Caixa Tem E o interessante, né? Que você vai fazer aqui Você também vai limpar os dados do app Você vai clicar em limpar cachê E aí limpar dados Clicar aqui em ok, beleza? Eu não vou limpar, né? Porque o meu está funcionando normalmente Mas para você que tiver com esse problema De muito CPF cadastrado Você faz esse procedimento, beleza? Vou voltar aqui, né? Aí o que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo do Caixa Tem Você vai abrir ele aqui, né? Se ele estiver aberto, né? Você vai clicar em sair Para você ir lá para aquela Aquela aba de login dele, né? Olha aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui A aba de login do meu aplicativo E aqui você vai fazer o seguinte procedimento Você vai clicar em esquecer a minha senha Automaticamente, né? Vai chegar no seu Gmail Uma mensagem de redefinição de senha Você vai redefinir a senha Colocar, né? Uma nova senha e confirmar ela Aí você vai tentar entrar No seu aplicativo do Caixa Tem Não tem nenhum problema, tá, pessoal? Não se preocupe Porque mudar a senha Não dá nenhum problema, beleza? A terceira dica É a mais top de hoje Eu vou mostrar para vocês, né? Como resolver de uma vez por todas Esse problema de muito CPF cadastrado, né? O seu aplicativo do Caixa Tem E é o seguinte Você vai precisar baixar dois apps E você vai encontrar eles Na Google Play Store Pessoal, já deixa o like nesse vídeo, né? Se inscreva Porque, meu amigo Essas dicas estão demais, né? Estão muito boas Você vai procurar O primeiro aplicativo Que é o Edge O Microsoft Edge, né? Você vai procurar ele Fazer a instalação dele E depois, né? Você vai fazer a instalação Desse outro app aqui, ó Pessoal, olha Desse outro app aqui Que é, ó Ditando ele aqui, né? Você vai instalar O Edge E esse aqui, ó Tá, pessoal? Aí você vai clicar Em instalar E vai aguardar, né? Finalizar tanto A instalação desse app Quanto o do Edge Eu vou aguardar aqui E já já retorno com vocês Beleza? Já instalamos, né? Eu vou voltar aqui agora E o que você vai fazer Em seguida? Você vai abrir, pessoal Esse aplicativo aqui, né? Você vai deixar isso aqui, ó Tá? Na dele aí Você vai deixar isso aqui Bem quietinho E vai abrir Esse app aqui Que eu estou mostrando pra vocês Clica em abrir ele aqui, né? Olha aqui, pessoal Aí você vai clicar Em Agree and Continue Aceitar Todas as permissões Que o app pedir, né? Olha aqui, ó Permitir Já permiti E depois que você abrir A tela, né? Do app Você vai clicar Nessa opção aqui, ó Tal que é o mais Você vai clicar aqui E vai adicionar, né? Tanto o aplicativo Do Caixa Tem E também Do Microsoft Edge Espera carregar aqui, pessoal Olha Já apareceu pra mim aqui, né? Tanto o Caixa Tem Quanto o Edge Aí você vai clicar Nesses mais aqui, pessoal Olha Primeiramente eu vou clicar No mais, né? Do Caixa Tem Nesse aqui, ó Pra você adicionar, né? Clica aqui em cima Adicionando agora Aguarde Pronto Já adicionei O Caixa Tem aqui, pessoal Olha Agora você vai clicar No mais, né? Aqui embaixo E vai adicionar o Edge Clicando nesse mais aqui Do lado dele, né? Olha aqui, ó Você vai clicar aqui E vai estar adicionando ele aí, ó Pronto Já adicionamos O Caixa Tem E também o Edge Agora você vai clicar, pessoal Em abrir, né? O Caixa Tem aqui, ó Agora é só clicar Em abrir o app E com certeza, meu amigo Vai dar certo, né? Tá mostrando aqui Pra você esperar um pouco, né? Com paciência Enquanto ele Tenta abrir o aplicativo aqui E galera E galera Se você ainda não é inscrito Já se inscreva no canal, né? Compartilha esse vídeo É muito legal, né? Ver também aí Os comentários de vocês Eu vou estar respondendo Todos os comentários, pessoal E é isso aí, né? É muito bom Ficar aqui agora Agora não, né? Pra gente estar Indo pro processo Do Caixa Tem E já abriu aqui, ó Já apareceu A tela de login Do aplicativo Caixa Tem Tá, pessoal? Agora É só você adicionar O seu CPF A sua senha E, meu amigo Já deixa o like, né? Porque o problema Foi resolvido com sucesso Pessoal O passo a passo Completo Foi esse, né? Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa o gostei Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo